Música Informação com credibilidade, prestação de serviço, jornalismo sério com responsabilidade. Começa agora, Boletim Diário, aqui no Rápido Noir. Apresentação, Fernando Covre. Muito bom dia para você conectado aqui nas plataformas do Rápido Noir. Eu sou Fernando Covre. Gente, está começando mais uma edição do Boletim Diário. Edição desta sexta-feira, hoje 18 de fevereiro de 2022. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Fiquem à vontade, comenta. Você que está pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações. É muito importante para a gente poder divulgar ainda mais, disseminar ainda mais notícia com respeito, com credibilidade aqui do Rápido Noir. Tá bom? Venham comigo nesta sexta-feira. A gente vai fechar mais uma semana nesta edição. Antes de tudo, deixa eu dar um bom dia para o William, que está no comando técnico. Opa! Está no comando técnico aqui da nossa nave. Bom dia para você, William. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Sextou, né? Sextou. Tem aí, William? Sexta-feira, né? Tem aí a vinheta? Da sexta-feira? É. Ô, louco, você acha que não? Você está enrolando porque você está procurando. De novo. Hoje é sexta-feira. Ah, hoje é sexta-feira, hein, William? Ontem eu tinha falado que a gente estava há alguns dias do fim do mês, né? E hoje, dia 18, estamos há 10 dias do final do mês. Então aí, duas semaninhas, né? Uma semana e pouquinho, né? Contando sábado e domingo. E aí, a gente vai finalizando essa semana, porque a próxima que começa, né? Na segunda-feira, é a derradeira para fevereiro. Como passou rápido, hein, William? Voou, né? O que demorou passar janeiro, fevereiro passou depressa, né? Você achou que não demorou janeiro? Janeiro também, mas se fez só. Ô, louco. Chegou fevereiro. Janeiro virou meme, né? Todo mundo na internet, pô, acaba o ano, mas não acaba janeiro, né? É, quando o dinheiro acaba no meio do mês, aí demora mais, né? É, então, para mim, está demorando todos os meses. Mas fica tranquilo, William, porque está chegando o dia de receber de novo, tá? Fica tranquilo. Daqui a pouco você vai receber o pagode de novo, tá? Porque o mês de fevereiro já está indo para o vinagre. Agora a gente vai dando sequência no programa, 6 horas e 22 minutos, né? 6 horas e 22 minutos. A gente tem um recado importante para você, porque a questão é a seguinte, né? Com chuvas de verão, gente, essas pancadas de chuva, às vezes o pessoal fala assim, ah, nem choveu. William é desses, né? Nem choveu. Só deu uma pancadinha de chuva, só deu uma garoinha, né? Uns pingão lá, os velhos falam, deu uns pingos, né? E aí não deu para nem molhar o asfalto. Mas, gente, é perigoso isso. Porque com essas chuvas, né? Que às vezes a gente deixa passar, a gente não percebe que em alguns recipientes fica água parada. Você deixou ali no seu quintal um pneu descoberto, garrafa com a boca para cima, tampinha de garrafa, pote de sorvete. Sabe que às vezes fica jogado lá? Até a própria tigelinha do cachorro, né? Se ficar água muito tempo ali, sem ter a movimentação, é lugar para criar dor de dengue. Infelizmente, a gente não pode bobear. A gente tem um recado importantíssimo da dengue para vocês a partir de agora. Recado importante da Prefeitura de Limeira. Meu amigo e minha amiga, me diz agora uma coisa. O que você tem feito para combater o mosquito da dengue? É, fique atento. É na água parada que o mosquito se prolifera. E neste período de chuvas, você não pode descuidar. Evite acumular materiais reciclados no quintal. Mantenha tudo coberto e sem pontos onde a água possa parar. O maior foco do Aedes aegypti está aí no seu quintal, tá? A situação é séria. Os casos de dengue não param. E a melhor maneira de combater o mosquito é eliminando os criadouros. A limpeza é muito fácil e rápida. E você faz isso apenas uma vez por semana. Mantenha o mosquito longe da sua família. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Tem sempre que ligar o microfone para voltar a falar, hein, William? Não? É, beleza, hein? Vamos seguindo aqui. Eu vou pegar o controle aqui, William? É só... É só dar um toque? É. Aí, beleza, voltou. Muito bem, já tudo resolvido. O programa ao vivo é assim mesmo. A gente vai dando sequência aqui no primeiro bloco do nosso programa. Vai comentando aí, gente. Manda seu bom dia. Manda aí o bairro que você está falando. Vamos fazer uma interação muito bacana nessa sexta-feira. Porque agora a gente começa de fato, né, as informações aqui. A gente vai começar falando a respeito do dia 18. Hoje é 18 de fevereiro de 2022. É um dia que tem uma data muito importante. Muito importante. Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Tá? Eu falo isso que é muito importante. É um assunto sério, né, porque realmente minha família, né, eu, a gente já sofreu isso na pele, né? De ter um parente, né, uma pessoa do nosso âmbito aí, familiar, que acaba sofrendo com o alcoolismo. O alcoolismo é uma doença, gente. Tem que ser tratado, tá? E quem viveu, quem conheceu uma pessoa, né, assim, sabe do que eu estou falando, né? Como que o álcool pode ser prejudicial, né? Ele é legalizado, né, William? Para quem tem mais de 18 anos, pode beber, consumir, né? É claro que tem as restrições, você não pode dirigir, senão você vai preso, né, se você dirige alcoolizado. Mas ele é uma droga, entre aspas, que é liberada, né, o álcool. E o álcool, gente, ele destrói famílias. Assim como a cocaína, assim como qualquer outro tipo de droga, o álcool destrói lares, destrói famílias, tá? Quem tem uma pessoa, assim, alcoólatra em casa, vai entender do que eu estou falando. Então é um dia muito importante, dia nacional de combate ao alcoolismo. É muito importante, se você tem alguém, assim, que está precisando de ajuda, procurar os meios aí que possam realizar isso, né? O CeproSom, né, tem os trabalhos, né, com esse tipo de pessoa. Até o próprio posto de saúde do seu bairro, você pode ir lá conversar e receber todas as orientações, como faz, para ajudar essas pessoas. Porque realmente é uma doença que traz muitos prejuízos, tanto para quem consome o álcool, quanto para toda a família que acaba tendo que conviver com a pessoa desse jeito, tá? São 7 horas nada, 6 horas e 27 minutos agora, 6 e 27. Vamos aos fatos históricos. Vamos lá. Em 1954, acontece a fundação da primeira igreja de cientologia em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em 1977, o veículo de testes do ônibus espacial Enterprise é transportado em seu primeiro voo no topo de um Boeing 747. Em 2003, cerca de 200 pessoas morrem em um incêndio no metrô de Deagu, na Coreia do Sul. Daegu, na Coreia do Sul, perdão. Em 2014, pelo menos 76 pessoas morrem e centenas ficam feridas em confrontos entre polícias e manifestantes, contrários ao governo em Kiev, na Ucrânia. Em 2021, Perseverance, um astromóvel marciano projetado para explorar a cratera Jazero em Marte, como parte da missão de Marte 2020 da NASA, pousa com sucesso. Então, chegou lá essa sonda, um robô, sonda, veículo lunar, veículo lunar não, veículo espacial. Tudo isso, todos esses adjetivos aí para essa nave que pousou lá na missão Marte 2020. Ô William, se chegasse para você agora e falasse assim, você quer ir para Marte, você iria? Ah, não sei não. Você sabe que a viagem é só de ida, né? Sim, mas acho que não. Até o momento, a viagem que vão fazer para Marte é só de ida. Quem vai, não vai voltar mais, vai morrer lá. Se falar que viaja na velocidade da luz, sim. Por quê? Porque aí você vai e volta bem mais rápido, né? Mas não falei que não volta. Essa viagem é só de ida. Então, você só vai, eu não quero morrer lá não. E dura, se eu não estou enganado, dura seis meses a viagem, a chegar até em Marte. Eu prefiro morrer aqui na Terra mesmo. É, dura, hein, William? Que isso, hein? Mas você imagina, eu sei que é uma viagem suicida, né? Mas você imagina a experiência que essas pessoas terão chegando em um outro planeta, né? Você vai contar para quem, viu? É, você vai ficar na história, mas você não vai ter para quem contar. Que coisa, né? Agora são 6 horas e 29 minutos. Limeira recebeu, essa semana, 2.004 doses da Pfizer. A Secretaria de Saúde de Limeira informou que o município recebeu, no dia 16, né? O lote de número 91 contra, de lote de vacinas, né? Contra a Covid-19. Foram 2.004 doses da Pfizer direcionada para maiores de 12 anos. Ou seja, os imunizantes para adultos. Esses imunizantes serão utilizados para dar prosseguimento à campanha de imunização em Limeira. Tanto a segunda dose como a dose adicional. Todas as informações de vacinação podem ser encontradas no site da Prefeitura de Limeira barra vacinacal, que é vacinação sem o cedilha e sem o acento. Tá aí a dose aí, ó. Eu tô indo lá, tô indo lá dia 19. É domingo, né? Não, 19 é sábado. 19 é amanhã, sábado. 19 é amanhã. 19 é amanhã, sábado. Então, na segunda-feira, eu estarei indo tomar a vacina da Pfizer. Porque daí é a minha dose de reforço, tá? É a dose adicional. Vou me vacinar. Então, ainda bem que chegou esse lote aí, viu, William? Porque eu vou estar lá na fila. Agora são 6 horas e 30 minutos. 6 e 30. Tem uma matéria aqui. A gente já trouxe na semana passada e a Prefeitura reenviou esse release. Porque tá tendo vaga sobrando, viu, William? Vagas disponíveis para cursos de artes. A gente falou isso semana passada, mas tem vagas ainda sobrando. A Escola Municipal de Cultura e Artes, Maestro Mário Tintori. Não é o Mário Bochon, não. O Mário Tintori aqui. E também a Casa da Cultura Oswaldo Salib, que é a Casa da Cultura 1, seguem ainda recebendo as inscrições para as vagas remanescentes. A iniciativa é da Prefeitura de Limeira pela Secretaria de Cultura. As vagas dividem-se em violão, teatro, balé e artes. As vagas para os cursos de teclado e artes plásticas na modalidade de desenho já foram todas preenchidas e encerradas. Então, tem vaga ainda. Vamos lá, vou repetir aqui. Tem vaga ainda para violão, teatro, balé e artes. Gente, principalmente para criançada. Claro que tem todas as idades aqui, nas vagas, mas principalmente para criançada. Você que tem filho, neto, sobrinho. É muito importante esse tipo de aula. Eu sei porque na minha infância fez diferença. Eu fiz aula de violão por um ano. Por um ano eu fiz violão. Depois eu entrei no coral da igreja, da comunidade São Lucas. No coral do Wilson Serqueira, ainda que é lá da comunidade São Lucas. Grande abraço a todo mundo lá da comunidade. E foi onde eu aprendi muito. E realmente, você aprender esse tipo de coisa é um baita de um exercício para o seu cérebro, para o cérebro da criança e principalmente a criançada, que é uma esponja de conhecimento. Tudo que você vai passando ali, ela vai absorvendo. E é muito importante absorver coisas boas. É muito bacana, violão, teatro, artes. Toda essa parte artística do ser humano ajuda a desenvolver também o caráter da pessoa. Então é muito bacana. Aproveite que tem vaga remanescente ainda. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição no local em que o curso escolhido acontece. Posteriormente, os alunos terão um prazo para apresentar o documento, comprovante de residência, uma foto 3x4 e aí efetuar a matrícula. Pessoas com menos de 18 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. O ENSEA funciona das 8 da manhã ao meio-dia, para para o almoço e volta 1 da tarde e vai até as 5 da tarde. Fica localizado lá na Rua Boa Morte, 471, no centro de Limeira. Já a Casa da Cultura 1, onde eu falei que tem esses cursos, né? Fica ali na Rua Renato Moretti, 222, no Parque Nossa Senhora das Dores. E funciona nesse mesmo horário que eu passei. Da 1, das 8 a meio-dia e depois da 1 a 5. Tá bom? Não deixa passar essa oportunidade, tá gente? É muito bacana, né? Fazer um curso, tá nesse meio artístico, né? Além de você aprender, de você exercitar, né? Coisas novas, você vai estar convivendo com um monte de pessoa ali. É bacana, né? O convívio social. Tudo isso faz muito bem para a mente, né? Para a saúde, né? Mental, espiritual e tudo mais. São 6 horas e 33 minutos. Ô William, qual que é a sua veia artística, William? Fala para mim. Não tenho, cobrir. Não tenho, William? Não tenho. Você não desenhava quando você era criança? Ou desenhava aqueles desenhos de pauzinho assim? Hã? Não desenhava? Não desenhava. Não tocava nenhum instrumento? É uma coisa que eu queria aprender a dançar e tocar instrumento. Dançar? Dançar. Não vai. Mas o que você gosta de música? O que você queria aprender a dançar? Parece aqueles robôs, assim, fica assim, ó. Mas o que você gosta de música para dançar, William? Qualquer coisa? Eu não queria dançar o... Cyndi Lauper. Cyndi Lauper? Ô, mas os passinhos dos anos 60, 70 ali é legal, né? Principalmente quando você vai em festa de casamento, que todo mundo faz ao mesmo tempo, né? O passinho lá fica legal. Eu sou aquele... o tio que não sabe dançar. Fica assim, ó. Doutor, assim. Você pode fazer a inscrição no curso e aprender algumas dessas. Se aprender teatro, é bom para você soltar e ficar menos tímido. Porque, geralmente, quem é travado dançando é porque é tímido, viu, William? Será? É, geralmente, né? Eu acho. É, pode ser. Vamos lá, então. A próxima matéria aqui é lá perto da minha casa. Mas, infelizmente, né? É um lugar que eu cresci e brinquei muito já nesse centro comunitário, né? A gente, quando era criança, ia bastante lá. E é triste a gente trazer esse tipo de notícia do estado que está o lugar e o que aconteceu. Estou falando do centro comunitário Francisco Dragone, que fica lá na Teixeira Marques. Parte da fiação da caixa de energia da piscina do centro comunitário Francisco Dragone, localizado na Teixeira Marques, conhecido também como Vila Rosana, né? Antiga Teixeira Marques, na verdade. Foi tudo furtado, tá? A piscina já estava com as atividades suspensas devido às ações de melhorias estruturais e reposição de itens furtados do local quando a Secretaria de Esporte e Lazer tomou conhecimento do caso na manhã de segunda-feira. Então, William, estava parado e estavam sendo feitos os procedimentos porque já havia acontecido um furto. Antes da prefeitura arrumar o que já havia acontecido, furtaram de novo. O Noia levou o resto. Levou o resto. O espaço da piscina seguirá fechado para que os trabalhos sejam refeitos, visando atender melhor os usuários do local. O boletim de ocorrência foi lavrado e registrado a ocorrência. Como eu falei, é perto da minha casa, né? É bem perto. Eu estudei no Areleite, que é de frente, né? Na verdade, é portão com portão. O Areleite é de um lado e o centro comunitário é do outro, né? Na mesma rua. E a gente frequentou muito ali, eu e com meus amigos, né? Esse centro comunitário. A gente brincava muito ali naquela região, né? E sempre na minha infância tinha um guarda municipal lá. Tinha uma cabine e o guarda ficava ali sempre, todo dia. Aí a gente conseguia utilizar o local sem ter... Eu já fiz até natação quando eu era criança ali no centro comunitário, né? E agora a gente vê essa situação lamentável, né? Tem a foto aí, Willian. Primeira foto que o Veloz mandou. Olha a situação, gente. Mato alto. Tira o GC um pouquinho, Willian. Olha o mato na calçada. Olha a situação da grade ali. A árvore pro lado de dentro já tá passando pra fora já. Gente, tem que ter uma zeladoria melhor, né? Um local tão bom como eu falei, né? A gente fazia tanta coisa no centro comunitário aí da Teixeira Marques, né? E aí agora a gente vê essa situação, né? Na verdade, não diria que tá na situação de abandono, né? Porque esse mato alto tá na cidade toda, né? Tá na cidade toda, então... A cidade toda tá precisando dessa poda, mas... Furtar a fiação, né? Esse tipo de ato contra o patrimônio público entristece as pessoas, né? Entristece a gente. Seria o caso, né? De colocar isso aí pra funcionar. Tem uma baita de uma estrutura esse centro comunitário. Dá pra botar isso aí pra funcionar mesmo, o jeito que era antigamente. E deixar o guarda ali, né? Afinal de contas, a GCM tem essa função, né? De proteger o patrimônio. Então coloca lá novamente, né? A gente, como eu falei, eu era criança, vivia um guarda lá, sempre tava lá o GCM, né? E a gente não via esses relatos acontecendo, né? Por conta que tinha segurança. Então, é triste, né? A gente como cidadão vê e tem que noticiar uma coisa dessa. A gente espera que tudo seja arrumado ali e que a população que precise do local, que utiliza o local, não fique no prejuízo por causa de atitude de nóia, né? Tem entrevista a respeito dessa ocorrência, né, William? Vamos soltar. Tem, o Veloz tava lá. O Veloz? Então vamos soltar a entrevista do Veloz. Como se não bastasse a sensação de abandono na área da piscina aqui do Centro Comunitário do bairro Teixeira Marques, os criminosos, na madrugada de domingo pra segunda-feira, invadiram aqui o local e acabaram furtando toda a fiação que faz conexão com a piscina. Tanto na casa de máquinas que é de, que filtra essa água, tanto na área de iluminação também aqui da piscina. Na segunda-feira de manhã, a Guarda Civil foi acionada, veio até o local e um boletim de ocorrência foi instaurado. Mas, não é só a região da piscina que está com sensação de abandono. Também o mato, que está muito alto aqui no local, que está gerando bastante reclamações e que impede, né, principalmente os jovens de participarem aqui do local. Porque vários bichos peçonhentos acabam aparecendo. Você observa que até pra sair aqui da piscina fica difícil, com esse mato bastante alto. E esperamos, então, que a Prefeitura de Limeira solucione, pelo menos, a parte do mato alto. A Polícia Civil, com certeza, vai investigar pra ver se consegue localizar, então, os responsáveis por esse furto desses cabos elétricos aqui na área da piscina do centro comunitário do bairro Teixeira Marques. Sempre conectando você com as informações da cidade de Limeira. Repórter Veloz, para o Rápido Noir. Muito obrigado, Veloz, pela sonora, né, pela matéria aí, lá no centro comunitário do Teixeira Marques. Realmente, né, muito triste. Tava até vendo as imagens ali, nem tava reconhecendo o local por dentro, né. Nossa, o mato tá, que daqui a pouco tá saindo macaco, onça, tudo lá de dentro, William. O Tarzan, o Tarzan vai sair dali. Olha lá, olha a altura do mato, gente do céu, que situação, não. Vamos ter um cuidadinho melhor aí, né, gente. Vamos, esses dias aí o prefeito Mário Botchon foi na inauguração lá da melhoria do centro comunitário. Da onde que foi, Igor, você lembra? Foi de um complexo esportivo aí. É, jogou vôlei. No Ouro Verde, né. Então, tá na hora de dar uma olhadinha agora pra Teixeira Marques, né, e outros também, né, gente. A gente tá falando desse específico, porque é onde a gente recebeu a denúncia e a nossa equipe foi. Mas, com toda certeza, existem vários outros aí, pela cidade, que estão na mesma situação, precisando de um cuidadinho melhor. Alô, senhor Zenon aí, viu, secretário de esporte aqui da cidade de Limeira. Vamos dar uma atenção melhor aí, senhor Dagoberto, também de obras e serviços públicos, né. Vamos dar uma atençãozinha aos centros comunitários aí, porque o povo não pode ficar... Olha lá, o Veloz parece que entrou na Amazônia. Olha lá. Pouco passa a onça pintada ali do lado. Brincadeira, não, gente. Agora são 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. Vamos pro último destaque do primeiro bloco, né, porque a gente vai falar o seguinte, o prefeito Mário Botion participou, na manhã desta quarta-feira, no dia 16, de mais uma reunião no Gabinete de Gestão Integrada Municipal. O encontro ocorreu na sede da Prefeitura de Limeira, o Edifício Prada, e contou com a presença de integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, CeproSom, Conselho Tutelar, Consegue Central e Centro-Sul e secretários municipais. O principal assunto da pauta foi o anúncio da criação de um setor na Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, para apurar crimes ambientais, como maus tratos a animais e parcelamento irregular do solo. A pauta ainda contemplou questões como operações integradas para coibir venda e consumo de drogas na cidade, monitoramento de prédios públicos, que está precisando lá na Teixeira Marques, modernização do parque de iluminação pública, operação, saturação em comércios de sucata, importantíssimo! Se tem a operação aqui nos comércios de sucata, Willian, começa a não ter mais os furtos de cobre, né, que não tem quem compra, não tem quem precisa vender, né. Combate ao CEROL, muito importante também, porque a gente trouxe matéria esses dias mesmos aqui de um rapaz que teve o pescoço cortado na moto, por CEROL, e também fiscalização de bares e pontos de vendas de chai, né. Sobre este último assunto, o secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Wagner Marque, ressaltou que a pasta vem atuando em parceria com fiscais da Secretaria de Fazenda e Vigilância Sanitária para verificar a existência de alvará e demais documentos perante as atividades. E eu acho importante ressaltar essa parte aqui, né, o pessoal coloca aqui como bares e pontos de vendas de chai. Lembrando, gente, que bares e vendas de chai não é proibido, tá, não é esse o problema que a gente está falando aqui, né, o chai é um drink que é vendido no bar, né, simplesmente é uma bebida que é um drink, né, e os bares também a gente sabe que tem bar pela cidade toda. O que não pode ter é local sem alvará de funcionamento, né, sem alvará de funcionamento e vendendo esse tipo de bebida sem procedência. Porque eu já fiz matéria aqui no Rápido Noir de locais que vendiam chai com todos os produtos falsificados. Aí o consumidor, além de estar pagando por uma coisa que é falsa, né, está pagando caro por uma coisa que não é verdade, não sabe nem o que está bebendo, né, não sabe nem o que está bebendo. E aí pode causar prejuízo à saúde da pessoa, né, com toda certeza. Vamos dar um exemplo aqui. Você faz um chai, o chai nada mais é do que uísque energético e água de coco. Esse é um tipo de chai, o mais famoso, uísque energético e água de coco. O pessoal fazia chai com aquele uísque passporte. Ele não é um uísque muito barato, mas não é um uísque caro, né, fica ali na média do preço. É aquele verde, né, Willian? E aí teve pontos aqui em Limeira, a gente chegou a fazer matéria que estavam vendendo como esse uísque, Willian, só que a garrafa estava aberta e os caras colocavam outra coisa dentro e sabe lá se Deus o que eram aquelas coisas que estavam lá dentro. Aí a pessoa comprava como sendo o passporte e não era. E era o quê? No outro dia a pessoa ia parar no hospital e era o quê? Ninguém sabia. Então é isso que não pode. Lugar sem procedência, sem alvará que tem que ser fiscalizado sim pela vigilância sanitária, tá? É isso, é importantíssimo. Isso é um dos assuntos, né, da reunião. Mas o que mais pegou realmente é essa parte que a DIG agora passa a ter, vai passar a investigar, né, os casos ambientais e inclusive os maus tratos aos animais. E o secretário, né, o Wagner Mark, secretário de Segurança Pública, ele conversou com o Wagner Morente, e o Morente, que é assessor da Guarda Civil Municipal, repassou essa entrevista pra gente e a gente vai acompanhar a partir de agora aqui no Boletim Diário. Pode soltar, Willian. Como vai funcionar esse setor da Polícia Civil, em conjunto com as outras secretarias, Guarda Civil Municipal? Como vai funcionar esse setor? É, na verdade, foi um setor que foi instituído com iniciativa no Gabinete de Gestão Integrada, que visa aí coibir, né, os crimes ambientais, entre eles os maltratos a animais. E isso foi criado com esse intuito de fortalecer, né, esse trabalho, contando com a união de todas as forças de segurança, que seria a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, por meio do sol, também pelo tal ambiental, a própria defesa civil e os outros órgãos da municipalidade. Então, contando também com o meio ambiente, contando com o urbanismo, com a Secretaria de Obras e de Mobilidade, a gente pretende fazer dentro desse setor algo específico, né, viabilizando aí os trabalhos relacionados aos crimes ambientais e maus-tratos a animais. A comunidade pode também colaborar fazendo denúncias? Sim, a denúncia, ela poderá ser recepcionada não só pelo telefone 153, mas também 156 da Prefeitura Municipal e através do telefone 197 da Polícia Civil e todas as denúncias serão verificadas, checadas para ver se há alguma ocorrência relacionada aos crimes ambientais, que envolve aí parcelamento de sogro, né, descarte de resíduos e também maus-tratos a animais, que vem sendo aí o nosso norte dentro desse trabalho. Muito obrigado, né, ao Wagner Morente, né, que nos disponibilizou essa entrevista e obrigado também ao Wagner Mark, é os xará, né, William? É os Wagner, dá para fazer uma banda, os Wagner. Muito obrigado ao Wagner Mark, o Secretário de Segurança Pública e também ao Morente, que acabou nos cedendo essa entrevista. Agora são 6 horas e 47 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com o segundo bloco do programa, com o Igor Sedano ao vivo para a gente. Ô, William, no segundo bloco vem ele, o homem do Quá. 6 e 47 intervalo. Este é um alerta da BRK Ambiental. As altas temperaturas e a presença de mais pessoas em casa neste momento atípico tem provocado um aumento significativo no consumo de água. Nossos reservatórios estão em situação crítica. Vivemos um período de estiagem. Faça o uso sustentável da água. Não lave carros, calçadas ou realize atividades que exijam grande quantidade de água. Reduza o tempo de banho. Pequenas mudanças fazem a diferença. Você já percebeu que neste momento cuidar de você e de quem você ama é essencial? O cuidado é um gesto de amor. E para cuidar de verdade, é preciso ser presente. É sentir o outro e acolher suas necessidades. É poder viver fazendo planos e sentir a intensidade e a beleza de cada etapa da vida. Então a vida fica mais leve, porque você está experimentando o lado bom das coisas. E chega um momento que você percebe que cuidar é um ato natural, que faz parte de quem você é. Por isso nós cuidamos de pessoas, famílias e sonhos com essa essência. Essência de quem é presente e de que oferece confiança e suporte necessários. Com atenção aos detalhes e, claro, com a qualidade que todo cuidado deve ter. Frei Galvão, cuida de você. Muito bem, já estamos de volta. Segundo bloco do nosso programa está começando. Boletim diário está ao vivo para você. Agora são 6 horas e 50 minutos. Nós vamos começando o segundo bloco com o Igor Sedano para falar a respeito das ocorrências do plantão policial, ocorrências do trânsito, todo esse tipo de ocorrência. E a gente vai, então, dando pontapé inicial neste segundo bloco. Bom dia para você, Igor Sedano. Uma ótima sexta-feira. E vamos lá, vamos informar a galera. Bom dia, Fernando, bom dia, William, a todos que nos acompanham em Boletim Diário nesta sexta-feira. Difícil acordar na sexta, hein? Rapaz do céu, depois chega a tarde do jogo, mamãe. Viu? Ô, Quá! É, viu, Quá? A gente estava brincando por causa do Quá aqui, por causa do café. Eu perguntei para o William, ele fez café. Nossa, que milagre, hein? William, fala comigo, William. Tira a lagre, hein? Fala comigo. Tem café, Couve? Tem café ou Quá? O que que negócio é esse de tem café ou Quá? Quá é não, pô. Tem café ou não? Essa é. Regionalizado. Procura aí. Da onde que é o Quá? Pergunte aí para o Google. Não. Da onde que é o Quá? Tem ramificações goianas. É da Lagoa? E também mineiras. Pato? Pato. Pato, Quá, Quá, Quá. É, também, também. Não, eu acho que é não. Vai, vamos seguir aqui com esse negócio. Esse negócio aqui é só o Igor Sedano e o João Sedano que entendem. Vamos lá, então. Vamos lá. Ô, Couve, foi um plantão bastante tranquilo, mas tivemos algumas ocorrências que acabaram chamando a atenção, tá? Um casal, Fernando, os caras quiseram fazer um churrasco daquele jeito, viu? Depois ainda ter a sobremesa qualificada, viu, Fernando? O casal foi flagrado furtando três peças de picanha. É, a mais barata era R$ 118. Eles foram flagrados pelos funcionários do supermercado que fica na Maria Busulim, no Jardim Piratininga. Eles levaram, o homem de 24 anos, né? Colocou as três peças de picanha por baixo da sua camiseta, enquanto a companheira, né? A moça de 20 anos estava tentando furtar duas barras de chocolate. No total, ali, a compra que eles iriam fazer, na verdade, o furto que eles iriam cometer, giraria em torno, aí, aproximadamente de R$ 400,00, somando as três peças de picanha e também as duas barras de chocolate. Ao todo, quase quatro quilos de carne seriam furtados, aí, por esses dois criminosos, tá? Os funcionários, como eu disse, conseguiram flagrar este momento e contevem o casal até a chegada da Guarda Civil Municipal ao supermercado. Eles foram trazidos até o plantão policial, onde ficaram à disposição da Justiça e vão responder por furto qualificado, tá? Nessa vez aí, Fernando, a gente vê muitos casos de que pessoas em situação de vulnerabilidade vai até o mercado, acaba furtando um pote de manteiga, acaba furtando uma bolacha, um arroz, miojo, uma Coca-Cola, sei lá. E aí, a Justiça acaba usando, né, para libertar essas pessoas o princípio da insignificância, que é com relação ao valor do produto furtado, com relação à pessoa, né? Bem menos que um salário mínimo, menos de 10% de um salário mínimo, na maioria das vezes. Dessa vez, é pura ser vergonhice. Eu ia falar isso. Três peças de picanha e duas barras de chocolate, ninguém precisa para sobreviver de três peças de picanha e duas barras de chocolate, cobre. É, eu ia falar isso, Igor, exatamente você tirou as palavras da minha boca. A pessoa, quando ela vai no mercado e furta o alimento, né, quando ela sofre de uma vulnerabilidade social, né, às vezes está passando fome, e quer comer, e o desespero faz com que ela acabe furtando isso, né, que é muito triste esse tipo de situação, a pessoa acaba furtando um pacote de arroz, né, macarrão, alimentos básicos, né. Agora os dois, o casalzinho aí, belezinha, vai lá e pega três peças de picanha da mais cara que tem, né, quer passar a mão grande e chocolate. Eles queriam fazer o quê? Queriam fazer o churrascão, né, e garantir a sobremesa, né. Mas isso daí, gente, isso daí já não é mais gente que está passando fome, não. Isso aí, gente, é criminoso sem vergonha mesmo. O que é causar prejuízo para quem está trabalhando no mercado ali, para o dono do estabelecimento, para o comerciante? É gente sem vergonha, não tem o que fazer. Na verdade, tem, tem que pagar pela delegacia, tem que pagar pelo crime que está cometendo. Porque não, não vamos cair na desculpinha que, ah, mas estava com fome. Quem está com fome, meu amigo, não furta no mercado três peças de picanha cara dessa e três barras de chocolate, né. Aí já é, já é demais, né. Complicado, viu, Fernando. Os dois, como eu disse, foram levados até o plantão policial, tá. E os dois foram mantidos presos, tá. Pode ser aí que se não tiverem passagens pela polícia, deverão ser liberados na audiência de custódia de mais à tarde. Então, vamos aguardar os próximos capítulos aí. Os itens, né, que seriam furtados, estavam lá no mercado ainda, né, junto dos ladrões, né, dos criminosos. Eles tiveram que ser trazidos até o plantão policial também, junto das testemunhas, para fazer a materialidade, na verdade, né. Fazer a fotografia da polícia, pesar tudo, aquela coisa de valores, né, até para ajudar aí no alto de prisão em flagrante. Depois, os produtos foram restituídos ao supermercado, que, felizmente, não teve esse prejuízo por atento, pela atenção dos funcionários e também de seu gerente. Lembrando que é o mercado que fica na Avenida Maria Busulim, no Jardim Piratininga, tá. Bom, outra ocorrência de relevância, que foi registrada no plantão policial, a cobre, foi de um homem. Ele acabou registrando a sua ocorrência por conta da morte, tá, do seu irmão de 55 anos. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado aí pela polícia civil, tá. Não havia sinais de violência, mas a polícia entendeu, é, é, lavrar o boletim de ocorrência como morte suspeita pelo fato de como foi encontrado morto este rapaz, tá. Esse homem, na verdade, 55 anos. O irmão da vítima veio até o plantão policial após ele receber a ligação do proprietário do imóvel em que seu irmão morava, né. Por volta das sete da noite, ele recebeu a ligação. O proprietário do imóvel falou, ó, seu irmão foi encontrado morto dentro da residência, o SAMU já veio pra cá, você precisa acionar a funerária de plantão. Ele falou, mas como assim? Do nada alguém me liga, fala que meu irmão morreu e eu tenho que acionar a funerária, nem tava sabendo de nada. Ele foi até a residência, conversou com todo mundo lá, ele teve informações, até foi mencionado no boletim de ocorrência, de que o irmão dele teve um ataque cardíaco, né, um ataque fulminante cardíaco e, por isso, essa foi a principal causa da morte, tá. Como eu disse, não foi mencionado no boletim de ocorrência se houve no local alguma cena de violência ou algo do tipo. Mas a perícia foi acionada, o corpo também passará por exame pericial, tá, antes de ser liberado para o sepultamento, tá. Então, infelizmente, uma notícia triste, tá, desse homem. Deixa eu só pegar o nome dele correto aqui, porque é um nome difícil, eu juro que eu nunca tinha ouvido falar desse nome, viu, Fernando. Odalti Finati Bernardo, tá, de 55 anos, como eu disse, ele foi encontrado morto, ele foi encontrado já sem vida pelo proprietário do imóvel em que residia no Jardim Manacá, aqui em Limeira. Cova. 6 horas e 57 minutos, agora 6h57, nossos sentimentos, né, aqui do boletim de ar, do Rápido no Ar, a toda família, né, e como o Igor disse, né, agora o corpo passa por exame de perícia, né, foi no local, também vai passar no IML, e depois é liberado para sepultamento. Então, nossos sentimentos a toda família. Agora são 6h58, a gente dá sequência, mais informação para o pessoal, ou já era, Igor? Ô, clube, essas foram as principais informações do plantão policial, viu, foi bastante calmo durante esta quinta-feira o plantão, tá, então hoje a gente está trazendo os principais destaques, né, tivemos aí falando do furto do mercado em que o casal foi preso e também dessa notícia triste aí da morte do rapaz, né, do homem de 55 anos no Jardim Manacá. Muito bem, então, muito obrigado, Igor Sedano, pela sua participação, uma ótima sexta-feira para você e até, deixa eu ver, domingo? Domingo à noite, domingo à noite. É, até domingo, então, para a gente transmitir o jogo. Pensando que dia que era também. É, então, tu estava tentando lembrar, é domingão, até domingo à noite no Limeirão para a gente fazer mais um jogo da Inter. Valeu, Igor! Valeu, cobre, valeu, William, então até domingo, 8h30 da noite o jogo, hein, Inter e Ferroviário, Ferroviário que perdeu com o Palmeiras nesta última quarta-feira, né, acabou perdendo em casa por 2x0. Mas a hora que a Ferroviário ficou gritando lá, sem Mundial, sem Mundial, tomou logo 2x0 para ficar quieto, aí ficou todo mundo mudo, né? É com mistão do Palmeiras ainda. É, eu falei com o Ilha, ele falou assim, é Ben Lopes, é reserva? Lógico que é. Oxe, o Ilha viaja na Mianese, né? Mas, ó, será um jogo legal, será um reencontro do técnico Elano com a equipe da Inter. Acredito que seja o primeiro jogo aí que ele deva encontrar a Inter de Limeira no Limeirão. Ele esteve no Limeirão, assistindo o jogo do Santos. Não, não, mas trabalhando. Ah, trabalhando. Como técnico, como técnico, isso mesmo. É isso. Certo, Fernando, bom final de semana, então até domingo, a gente volta na segunda com o Boletim. Valeu, Igor Sedano, muito obrigado pelas suas informações. 6 horas e 59 minutos, quero agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso programa, o carinho da sua audiência essa semana, né? E desejar a você um feliz sábado, um feliz domingo, um ótimo final de semana, e a gente volta a partir das 6h15 na segunda-feira. Ô, Ilha, muito obrigado pela sua participação, e até segunda. Até segunda. Valeu a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.